Eu acabei de encostar aqui na minha avó, ele tá sentadinho ali, ó Nossa, não acredito que saiba dele Ele deu um joinha, mas eu não entendo nada, o que é esse joinha dele? Opa, tá me acionando pra uma conversa já, hein? Opa, ele tá com o aparelho de ouvido Ô Eles vão vir aqui hoje Eles? Vão Vai Ele falou? Falou, tem mais presentes esperando De quem que é essa água aqui? É minha, eu que tomei Tá tomando água? Se eu não estiver aqui hoje, eu se pego Não, eu tô perguntando se você tá tomando água Isso é bom, hein? Olha, graças a Deus, eu te vejo você tomando uma água Eu tenho que perguntar um negócio pra você Pode perguntar Você vai me responder tudo certinho, certinho, certinho Tá bom, vó Porque senão, você vai passar muita vergonha comigo Tá bom, beleza Opa Pera aí, vó Pera aí, vó, rapidinho Você machucou a orelha aqui? Ah, não, não, não Eu pensei que você tinha machucado a orelha Deixa eu te perguntar um negócio Você tá me ouvindo? Eu tô Tá com o aparelho, tá? Beleza Então, beleza Pode falar Eu quero saber Que você Foi você que aceitou esses negócios aí de fazer esses exames em mim? Ou foi o médico? O médico? Ele mandou ir pra Ribeirão É, pra Ribeirão E lá em Ribeirão é pago Não Quem falou isso pra você? Sua avó A avó falou que é pago? Vó Não Paga em três vezes Quem falou isso? Vai pagar em três vezes Não Tá louca Não Não, acha? Não, não Eu queria saber certinho Não Presta bem atenção O que eu vou falar pra você É tudo de graça A gente tá sabendo aqui na última hora Aham Essas coisas Então Quer dizer que amanhã é dia 31 ainda Isso Porque a caixa tá aberta Certo O dinheiro a gente tem Tá bom Tem Então Eu amanhã Ela pegava Ia lá no Não, não, não Ia ao dinheiro Não Se ia pra pagar em três vezes Já tirar a primeira parcela Já vai lá Não, não Não? Não Então não é nada de pagar Não, acho que ela entendeu errado Bom, então depois Agora nós já vamos conversar com ela Pra saber Direitinho Isso aí que eu queria saber certinho Porque Por quê? Por quê? Porque eu Dei cinquenta reais Mas você gastou muito mais Não, vô Não, não gastei Você comprou cerveja Comprou Eu não sei Eu não sei Não, não gastou, vô Bom Eu quero saber Que você pagou Duzentos reais Do troço aqui Foi de graça o troço O quê? O todo aí Foi de graça Por quê? Por quê de graça? Porque eu fiz os vídeos Eu divulguei o trabalho dele Ah, então você tem que receber Não Pelo amor de Deus Você vai receber os duzentos reais Do coelho Não precisa, vô Não, não Senão eu não vou pra parte nenhuma Não é, cara Isso aí não é brinquedo Isso daí é serviço teu, cara Não é Isso daí é dinheiro seu Não é meu Não, vô E tá tudo preparadinho já Tá bom, então É? Não, não, não Que lindo Eu quero saber Quanto que você gastou a mais Ah Porque amanhã logo Se eles já recebam Nós já acertamos a conta Tá bom, vô Quanto que você gastou a mais Duzentos reais Quarenta e cinco A mais? Não, tudo Deu quarenta e cinco Tudo Ah, é? É Eu tenho certeza Do que você tá falando Tenho 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 Você não gastou mais, hein, rapaz Não, tenho certeza É isso mesmo Tem gente me ligando Porque tá chegando coisa Aqui agora à tarde, gente Tá certinho É isso mesmo, vovô É isso mesmo Tá certinho Não precisa me dar nada não, lindo Então Então já amanhã já acerta Esse turdo aí Direitinho Porque isso aí Não pode Não pode É isso É um trabalho Se eu não sei Pelo amor de Deus Nem sonhar numa coisa dessa Se eu não pagar Se eu não pagar um troço desse aí É a mesma coisa que você me dá um suco na cara Não, vovô Que isso Que isso Fica assim Você fazendo de tudo aí Prejudicar uma outra pessoa Eu sei Mas você não tá me prejudicando Tá Não se discute Não se discute Amanhã Se Deus quiser Quando é Oito horas Nós já tá com a nossa conta Por que que você levanta o boné assim Por quê? Porque você faz assim Agradecer a Deus Ah, Deus É, entendi Então Ai, gente Que coisa fofa Olha, cara Na minha vida inteira Eu nunca Prejudiquei a vida de mim Eu sei, meu amor Eu nunca gostei De prejudicar Eu sei Então Então agora Uma coisa que a gente tá vendo Que tá tudo certo aí E fora você gastou mais Você não gastou só 45 Não Não Foi só isso Ô, dona Regina Vai lá, vai